Mais uma gota que cai Estranho destino de termos A distância imposta ao que vimos amar Ingrata a vida, pois tudo o que eu quero é Chegar bem perto para te abraçar Se tu me amas E se te amo Não dá para aceitar Porque não, não nos podemos amar Não nos podemos amar Eu sei que tudo o que há em ti por mim É não mais do que amor Igual a tudo o que há em mim Cada dia, cada vez maior Aperta tanto esta saudade De te poder voltar a ter Longe dos pacos da gente Dos olhos de inveja Que não nos quer ver Se tu me amas E se eu te amo No fim vai vencer O amor Que merecemos ter Que merecemos ter Se tu me amas Se tu me amas E se eu te amo No fim vai vencer O amor Que merecemos ter E se eu te amo E se eu te amo E se eu te amo